As férias de julho estavam sendo maravilhosas. A viagem em família era só diversão. Mas a volta para casa fez o momento mudar de sonho para pesadelo. Umas manchinhas na pele da Lisa, de 14 anos, a levaram ao médico. O que os pais não esperavam era o diagnóstico, leucemia linfóide aguda do tipo B. Imediatamente a gente entrou com a pediatra dela, fez os exames e foi constatada a leucemia. Na sexta a gente já internou ela, ela fez o mielograma e aí teve algumas complicações do processo. Como é que foi receber esse diagnóstico? Foi uma bomba. Num dia você chega de viagem, está passeando com a sua família, no outro dia você tem uma filha que vai precisar de um tratamento prolongado. Mas a gente está com fé e muita fé que a gente vai vencer essa, porque o tipo de leucemia da Lisa é um tipo de leucemia que atende muito bem ao tratamento. Lisa está internada em estado grave, mas estável, na UTI deste hospital em Anápolis. Ela chegou a ficar em estado gravíssimo. Os últimos cinco dias foram de muita luta para a família da Lisa. Depois do diagnóstico, uma corrida contra o tempo começou. Era preciso arranjar doadores, de preferência do tipo sanguíneo B positivo para o tratamento da adolescente. Uma corrente do bem foi formada e ela conseguiu as bolsas de sangue. Mas o tratamento é longo e todos os dias a Lisa precisa da ajuda e sensibilidade de novos doadores. A gente precisa de sangue não só para a Lisa, para quem tem leucemia. A gente precisa de sangue para cirurgias cardíacas, para pacientes com dengue, para pacientes acidentados. Então eu queria conclamar a comunidade para que a gente pudesse ser doador em tempo integral. Que a gente não fizesse isso apenas quando alguém pedisse para a gente. O caso da Lisa ganhou repercussão e fez algumas pessoas entenderem a importância da doação de sangue. Nós temos agora esse caso, né, dessa adolescente de 14 anos e nós temos casos surgindo sempre. Então realmente há uma demanda significativa, contínua, né, para os casos oncológicos. Uma vez que são casos que precisa de concentrado de hemácia, precisa de plaquetas, principalmente durante o período que estiver fazendo quimioterapia. Nesta época do ano, as idas aos hemocentros diminuem e os estoques ficam lá embaixo. No mês de julho é o mês que a gente tem uma demanda menor de doações, uma vez que nós temos aí um período de férias, as pessoas estão viajando. Por isso que a gente faz a campanha desde o mês de junho pedindo, né, que antes de viajar passe ao hemocentro. Consequentemente nós temos um trânsito mais intenso nas rodovias e aí infelizmente aumenta o número de acidentes e consequentemente vai aumentar o número de transfusões. Para doar sangue é preciso atender alguns critérios. Basta ter entre 16 e 69 anos, lembrando que quem tem menos de 18 precisa de autorização dos pais, mas é muito simples, essa autorização inclusive está no nosso site. Precisa estar em bom estado de saúde, ter se alimentado, né, regularmente, evitando alimentos gordurosos, ter dormido pelo menos seis horas para estar descansado, trazer um documento oficial com foto e, claro, né, ainda nesse momento que a gente ainda tem casos de COVID que venha utilizando máscara. Com relação à COVID, né, quem teve COVID precisa guardar 10 dias após remissão de 100% dos sintomas e quem teve somente contato e não desenvolveu COVID, aguarde sete dias e já pode fazer a sua doação.